Kim Kinshuan, tá ligado? Nosso Imperador da China venceu, família. Quem tava torcendo aí pelo Kinshuan, receba, tá ligado? Vencemo. Mano, acabou de sair só um novo aqui no canal do Kaito. Vou tá fazendo aquele react bra-bão das ideias pra vocês, tá ligado? A rota do Imperador, Kinshuan, Shumatsu, Noval, Kair e Kaito. Quem não sabe, eu também fiz um som do Kinshuan, tá ligado? Vou tá deixando ele aí na descrição também, no comentário. No caso, nos comentários do vídeo vai tá meu rap do Kinshuan. Se você quiser ver, já cola lá também, tá ligado? Falando pra vocês que daqui a pouco também, a partir de mais 7, 8 horas, vou tá fazendo live lá na roxinha, então já me segue lá na roxinha. Vou tá vendo hoje o primeiro episódio de Hunter x Hunter. Primeiro episódio foi o episódio 5 e sim, bora pra reação. Do céu! Caralho, velho! Kaito, você é muito foda, mano! Você é muito foda! Todo respeito, mané! Mano, você é muito foda! Que som foda, Alec! Cara, não tem como, não tem como. Mano, eu soquei o mic aqui, mas isso tá... Caralho, eu tirei o áudio. Calma aí, calma aí. É aqui. Caralho, mano. Cara, esse aqui tá muito bom. Eu acompanhei o mangá, acompanhei a luta deles. Eu fiz o rap também do Kinshuan. Eu acho que eu fui o primeiro canal de rap brasileiro a fazer rap, porque já tinha rap espanhol que fez, tá ligado? E, mano, que bagulho foda! Na moral, mano, ficou muito foda mesmo. A vibe que ele conseguiu incorporar, trouxe toda a história. Trouxe, cara, essa presença na mixagem também. Sei lá, mixagem muito diferenciada. Essa pegada trap, o jeito que ele conseguiu, tipo assim, diferenciar entre trazer tanto tributo, trazendo a história, abordando a história do personagem, quanto também trazendo essa vibe musical muito boa de se escutar. E esse refrão ficou muito foda. Na minha opinião, esse refrão ficou muito foda. Essa parte aí do tenta, 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 ah, yeah. Aí ele já tem uma dicção muito diferenciada, tá ligado? O Kaique é um cara muito diferenciado da cena. Eu lembro muito do Enigma, tá ligado? Eu não sei, cara, cara, eu não sei. Pra mim, a voz dele é idêntica do Enigma. Idêntica ou dá uns traços, assim, com a voz do Enigma. Eu lembro bastante mesmo da voz do Enigma. Mas é muito diferenciado o estilo que ele traz, tá ligado? É o jeito único dele, ele consegue diferenciar. Dá uma, dá uma, tipo assim, dá uma semelhança. A gente que escuta, assim, no meu caso, eu vejo uma semelhança, sei lá, com a voz do Enigma. Mas, porra, você já sente a diferença, tá ligado? Porque o jeito que ele faz é um jeito único dele, tá ligado? E essa parada é muito da hora. Os artistas em si, do cenário geek em geral, tem essa diferenciação. Tem um jeito específico, um jeito único de fazer o negócio. E o jeito que ele faz, cara, é muito foda, tá ligado? A letra tá muito pica também. Parabéns pela letra. Muito bem elaborada, muito bem explicada, desenrolada, a ver com o anime, tá ligado? Curti muito. Caetinho, você é muito foda. Na moral mesmo, máximo respeito, isso aqui ficou muito foda. Quem ainda não ouviu o som dele, já vai lá primeiro no link da descrição. Já reagimos aqui, acabou de sair. E sim, bora, rapazitinha. Se liga que hoje vai ter live também. A partir de mais 7, 8 horas eu vou começar a live lá do episódio 1 até o 5, beleza? A live vai estar salva. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui também. Que eu tô sempre postando alguma coisa por lá. E é isso. Valeu, nós? Fomos. E aí Tchau, tchau.